Seja muito bem-vinda, a gente recebe aqui com muito carinho a Silvia Torres, com esses bonecos, essa maravilha de trabalho. E é legal, eu tô muito feliz de fato em receber você e eu fico muito feliz em elogiar, sabe, de coração. Se viu, outro dia até eu recebi uma mensagem nas redes sociais e eu fiz questão de responder, né? E aí a telespectadora questionou assim, Tati, você elogia tanto seus convidados? Minha amiga, hoje infelizmente o ser humano tem muita mania, não tem Silvia? De criticar, de falar mal, a gente não elogia mais. E aí, eu acho que ela até estranhou, mas de fato eu faço questão mesmo de elogiar e que bom que as pessoas passassem em elogiar mais, né? Ao invés de fazer o inverso. Então ao invés de você sempre procurar os defeitos, procure as qualidades. Esse trabalho, tem como não elogiar? Fala a verdade, olha que espetáculo. Ah, mas eu elogio sim. Lindo esses bonecos. E essa coelha arrasou. É, essa coelha, ela é uma coelha que parece complicada, mas ela é muito simples de fazer. Eu vou dar as dicas, as meninas pedem sempre pra ensinar bem antes, né? Pra que as artesãs hoje, o mundo das datas comemorativas pros artesãs, eles são assim, muito bons. Então a artesã tem que aprender a trabalhar essa data comemorativa, porque hoje a Páscoa, por exemplo, ela não é só o ovo de Páscoa. Então muitas artesãs, elas conseguem hoje pro seu filho, as pessoas querem dar um brinquedo, um boneco, que lembre aquela data. Então as artesãs precisam aproveitar isso e hoje é a dica que eu venho trazer. Aproveita, agora que eu passo a passo. Então hoje adorei o nome Coelha Mina. Obrigada, Tati. Começando as aulas, eu vou ficar com a hora quietinha, só pra acompanhar também sua orientação. Bom, na parte do início, a parte de corpo, cortar, riscar no molde, a gente vai pular um pouquinho, porque como ela é uma peça mais detalhada, eu vou deixar pra passar as partes mais detalhadas. Então a parte de corpo, braços, pernas, é só recortar como... Passa o molde, risca, costura. Isso, costura, desvira e enche. A parte do pezinho, que a gente tem que se atentar um pouquinho mais, as meninas sempre perguntam, Nossa, mas é uma peça tão grande, vai areia? Não, gente, não vai areia, tá? Aqui a parte do pezinho, ó, eu fiz o molde, risquei, recortei, costurei, recortei e desvirei. Essa parte do pezinho, ela vai ficar aberta, tá? Como tá descrito no molde. Aí nós vamos usar esse papelão, que é um papelão roller, geralmente usado pra cartonagem, tá? Nós encaixamos esse papelão aqui, ó, e colamos com cola quente. Isso antes de encher o pezinho, a perninha aqui. Muita gente enche antes, aí depois não tem condições de tá colocando o papelão. Então nós colocamos o papelão primeiro e depois enchemos. Ele vai ficar desta forma aqui, ó. Depois de cheio, ele vai ficar desta forma, tá? E aí você enche por cima? Isso, tem uma outra abertura aqui, ó. Ah, tá ali na lateral. Que depois a gente deixa essa outra abertura, que também tá descrita lá no molde. Ok. E aí nós enchemos por essa abertura. Depois fechamos e tá prontinho o pé. A cabeça, que é uma coisa que às vezes parece complicada, mas não é. Aqui, lá na cabeça, nós temos dois moldes. Nós riscamos o molde, costuramos essa parte A da cabeça, nós costuramos apenas a parte da frente aqui, ó. Deixando a parte de trás aberta, tá? A parte B, da mesma forma. Nós costuramos onde tá descrito lá no molde o meio e deixamos uma das partes aberta. Depois de feito isso, nós pegamos as duas partes, colocamos aqui, ó. Centralizamos o centro das duas costuras e então costuramos. Desviramos e enchemos. Ela vai ficar desta forma aqui, Tati. Parece mais um ratinho do que um coelho quando tá assim, né? Lembra, né? Isso. Aí, o que que nós fazemos? O que que eu fiz agora nessa cabeça? Eu coloquei as duas miçangas dos olhos, apertando um pouquinho assim, ó, pra que ela possa dar uma afundadinha, pra dar realmente, assim, um ar de olhinho. Tá. O que as meninas procuram sempre também, elas perguntam sempre, como que eu coloco esses cílios? De onde vêm esses cílios? Esses cílios são os cílios postiços, que a gente compra em lojas de cosméticos. Então, é um cílios postiço, pra nós, né? Então, eu tiro esses cílios daqui, ó, tiro os cílios, corto esses cílios ao meio, ele já vem com uma colinha, mas é bom sempre colocar uma colinha quente, né? Eu corto esses cílios ao meio, e coloco, depois de colocar a miçanga, é só grudar na peça, tá? Vou mostrar, meninas, o que a gente tem aqui. Eu usei, eu usei pro focinho, eu usei essa fuça pronta, comprada pronta, tá? Mas nada impede também das meninas bordarem a fuça da coelhinha, tá? Fazer uma bolinha, né? Isso. Aqui é só furar, fazer um furo, e colocar com cola quente, essa fuça aqui. Depois é só bordar a boquinha. Então, não tem segredo a cabecinha, tá? Vamos passar pra montagem, então. Aqui eu já trouxe um pezinho separado, eu já trouxe uma peça mais ou menos montada, porque como nós temos pouco tempo aqui, né? Não dá pra passar. Então, nós sempre... Essa boneca aqui fica em pé, as meninas sempre têm que montar de baixo pra cima. Sempre primeiro pé, depois, o último é a cabeça. Porque se você colocar a cabeça antes aqui, depois não vai entrar o sapato, não vai entrar o vestidinho, não vai entrar nada. Então, primeiro você começa a montar do pezinho. O sapatinho. O sapatinho, você pega o molde lá, que tá lá, recorta, tá? E nós vamos costurar só as laterais do sapatinho aqui. Que material é esse, Silvia? Esse é uma pelúcia. Eu usei uma pelúcia, tá? Aqui, o corpinho da coelhinha, eu tô usando um soft. Se elas quiserem fazer com o soft também, fica muito bom, tá? Então, aqui nós costuramos a parte de fora do sapatinho, as duas laterais, e desviramos. Aqui, ó, ele vai ficar dessa forma depois de desvirar. Aqui, por ser uma pelúcia, eu fiz uma bainha pra que não fique desfiando depois, porque a pelúcia desfia bastante, tá? Se for soft, não tem necessidade. Aí, nós colocamos no pezinho. Enfiamos no pezinho aqui. Enfiamos no pezinho, deixamos um espacinho aqui, ó, sobrando. Aqui, nós vamos colocar uma cola quente. Colocamos uma cola quente aqui. Colamos essa parte, como se fosse um fuchico, se elas quiserem fazer também um fuchico alinhavado à mão, também pode. Aqui, nós temos pouco tempo, tá? Aí, nós pegamos uma outra solinha daquela mesma de papelão. Tá. Revestimos com uma pelúcia também, que é o mesmo material do sapatinho, e colamos aqui na sola do sapatinho. Ah, são dois, então, papelões que você... Isso, pra dar um acabamento melhor. Pra ficar firme. Legal. Por ser uma peça grande, ela precisa de uma sustentação maior pra poder ficar de pé. Aqui, ó, colocando isso, por mais cola quente que nós passamos, Tati, ele fica meio abertinho aqui. Então, o que elas podem fazer? Fazer um ponto invisível à mão mesmo, pra que o acabamento fique, ó, mais fechadinho. Mais grudadinho. bonitinho, pra dar um acabamento melhor. Tá. Tá? Então, feito o sapatinho aí, naquele sapatinho da coelha, a Nina, que eu trouxe, eu coloquei, eu fiz uma brincadeirinha aí, coloquei duas miçanguinhas, coloquei uma orelhinha, que eu também coloquei lá no site, o molde da orelhinha, tá? Aí, eu só coloquei uma orelhinha, coloquei a miçanguinha, abordei o narizinho, fiz uma gracinha aí, com o pezinho. Obrigada por ceder os moldes. E o Tuminho, a gente vai colocar no portal, quem quiser, pode providenciar a copa impressa e fazer muitas coelhas, Nina. Tá. Aí, aqui, depois de colocar o sapatinho, nós vamos colocar o corpo, tá? O corpo, ele é colocado da seguinte forma. Nós pegamos uma agulha, que essa agulha é uma agulha de tapeçaria, uma agulha maior, de uns 15, 20 centímetros, tá? Com uma linha forte, uma linha 10, nós ultrapassamos essa agulha várias vezes entre as pernas e o corpo da boneca, tá? Aqui, é muito importante uma coisa, uma dúvida também, que as meninas não conseguem montar em casa. Se você montar a boneca deitada, corre o risco de você não deixar os pés alinhados, aí ela não fica em pé. Então, o importante é você, a primeira vez que você for passar a agulha, é importante que a boneca esteja em pé. Tá, pra ficar certinha. Pra ela ficar certinha, alinhada, tá? Depois, é só passar várias vezes com a agulha, até que esteja bem firme. Por ser uma boneca que depois a gente vai costurar o shortinho aqui e tudo, não precisa colocar aqueles botões de acabamento, porque isso não vai aparecer depois, tá? Vai vestir, né? Isso, vai vestir. Pro shortinho, Tati, pra fazer o shortinho, eu vou até mostrar. Olha lá, gente. Nina, com licença, vou levantar o seu vestidinho. Ó, o shortinho. Ele é já franzido no próprio corpinho, então não tem essa necessidade de colocar a abadinha. Agora vamos lá, então. Como é que você fez o shortinho? Aqui pro shortinho, nós vamos recortar o molde lá, conforme o pedido, o molde vai estar assim, com dobra, tá? Você recortou as duas vezes, você recortou as duas vezes na dobra, você vai abrir as duas peças, colocar direito com direito, costurar somente as cavas, tá? Costurou somente as cavas, você abre. Quando ele abre, ele já fica já o formato do shortinho. Aí é só costurar entre as pernas. É muito fácil, tá? Pra pôr na bonequinha, eu trouxe aqui hoje, eu coloquei um cordão encerado, um fio encerado pra ficar mais fácil de franzir. Mas lá em casa, eu posso fazer com a própria agulha e linha 10, eu posso franzir, alinhavando e fechando, tá? Só pôr então aqui, ó, na bonequinha. Vamos vestindo nossa bonequinha, mandando beijos, Aline Farias também. Hoje a Ju Farias participou conosco na entrevista, Aline Farias mandou recadinho. Posso, Aline, fica atrás do coelho diretor, pronto? Vou. Lina, coelha. Aline Farias de Poço Verde, será que é isso? Poço Verde, de Sergipe. Aline Farias de Poço Verde, de Sergipe, obrigada pela mensagem, viu, minha linda? E quem também mandou recadinho foi a Marilu de Campinas. Todo mundo participando pelo Instagram, Facebook, Twitter, mande mensagem. No próximo bloco eu mando mais uns dois, três beijinhos. Aqui então... Vestiu. Aqui ficou vestido, então vai ficar esse excesso do fio encerado aqui, mas em casa elas podem alinhar com a própria linha. Adorei. Vamos fazer uma pausa rapidinha? Vamos lá. Vem tomar um copinho d'água pra hidratar nosso corpo, deixar nossa pele mais bonita. O intervalo é rápido e na sequência a gente volta pra finalizar então a roupinha e esse detalhe da orelhinha e do chapéu. Hoje, coelha Nina. Até daqui a pouco. Putz! Putz! Putz!